Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que lindo, 5 e 15 da manhã, o dia está amanhecendo, é muito bonito e a gente medita no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está desabrochando mais um dia, um dia para a gente viver, um dia para a gente sonhar, um dia para a gente realizar projetos. A natureza é bela, a natureza é linda, a natureza é divina. Olha só, os pés de oricurezeiro estão vibrando de alegria com mais esse dia. Que Deus seja louvado pela natureza bela.